Nós temos uma pauta importantíssima das reformas econômicas, que são fundamentais, eu acho que é realmente colocar essas pautas em andamento. Aqui a prática é que o maior partido é quem indica, dentro da sua bancada, o candidato da presença da Câmara. Será que é o senador? É claro, é sempre bom ter o cearense.